C-C-C-Canal, o som da favela, o-o-o som da favela E o papai, sente, sente adrenalina, vai O auge da maldade quando essa buda bate De quarto me olhando, me chamando pra maldade De quarto me olhando, me chamando pra maldade Fica de quarto, chama a mala tua vida, vai Pra começar do jeito certo o bagulho é punta aí Então soca gostoso na minha buceta, joga leitinho na minha boquinha Mete soca, mete soca, 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 soca Aguada, 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 aguada Dentro, dentro, dentro da minha jota Dentro, 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 dentro da minha jota Entro, dentro, dentro da minha jota Tão soca gostoso na minha buceta, joga leitinho na minha boquinha Tão soca gostoso na minha buceta, joga leitinho na minha boquinha Mete soca, mete soca, 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 aguada, 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 ag Tão soco gostoso na minha buceta Joga leitinho na minha boca Tão soco gostoso 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 O som da favela O som da favela